O guarda-roupa tá mais velho que tu, velho. Vai tu, homem. E esse guarda-roupa aqui, ó, vem, vó. Passa mal aqui, velho. Você é escorre, meu irmão. É. O guarda-roupa não é nada muito insidia. Sim, velho. Pichou o cabelo, né, vó? Pichou o cabelinho, né, vó? Ai, mano, velho. Tá caducando, né, fié? Tá. Chora no bolo de um lixo desse. Vou até chorar por causa do guarda-roupa, gente, aí. Eita, cabrão, com... Chora por causa do guarda-roupa. Ah, é, mano. Embarque nesse carrossel Onde o sonho de Cecília Vira rapunel Ô, velho, a senhora vai Cortar o cabelo? É, vai cair dinheiro pra cortar o cabelo? Eu não vou cortar o cabelo, não, pego. Vai deixar o cabelo crescer? É. O povo tá sabendo que a senhora tá estourada E aí quer fechar uma publicidade com a senhora no Instagram Quer que a senhora pose nua na Playboy A senhora quer, vó? Não, eu vou tomar Hein, vó? O cara quer que a senhora pose nua A senhora vai ganhar 10 mil reais pra posar nua na Playboy, vó A senhora quer? É de lá Quer, vó? Quer não Vou falar um negócio, senhora Eu fiz o Instagram A senhora pegou 5 milhões de seguidores A senhora tá mais pipocada que em Virgínia E o cara quer dar um guarda-roupa e 10 mil reais Pra senhora posar nua A senhora vai ou não vai? Viz, Maria Funam Não me perreio não Vou sair daqui Eu tô perreando, né, vó? Você tá... Tá perreando, né, vó? Ei, filha, desvaziada Eu vou botar minhas plantas aonde? Ah, não sei A mulher vai vir pegar esse guarda-roupa mais tarde, viu? Vai pegar mais tarde, né Não, Pelo Ele já deu Mas a mulher tá precisando, vó Ela tá precisando e disse, mas assim, pegue Minha vó não quer mais, disse que é um livro Pelo amor de Deus, eu não tenho que botar minha roupa, não Eu vou botar minhas plantas Meu Deus, eu vou botar minhas plantas Não, eu vou tirar algumas coisas aqui, vó Ele dá outro É, eu dou outro depois Vou ter que tirar que eu vou da moça, viu? Vou ter que... Mas tu meteu o que na moça? Bota na caixa de... Na caixa de... Não, não, não Quer roupa aí, vá? É, a mulher vai levar com a roupa, doxa Deixa aí, Pelo, vá, deixa Deixa, bota aí, bota, vá Vamos botar, vamos botar para a pessoa comer, vá Vá, tô brincando, vá Você disse que era um lixo? E aonde eu boto meu velho minhas roupas, Pelo? Eu não sei, eu não sei Você não falou que era um lixo, o guarda-roupa? Eu... Eu dei aí, ó Vou até tirar as coisas já de cima já, viu, filha? Pode desempatar logo o guarda-roupa logo Tira lá Eu vou dar moça, avó Não, não, não vou botar minha roupa, não Porque eu não vou botar minha roupa, não Eu não vou botar minha roupa A senhora não falou que era lixo o guarda-roupa? Não, não é o lixo, não Agora tá sem vindo Agora tá sem vindo? É, não, nem lixo, não Ela já tá viva Ela já tá viva Desce, desce, desce